As participações no Agro em Questão sobre Reforma Trabalhista continuam neste bloco. Agora vamos saber as propostas do relator do projeto na Comissão Especial da Câmara, o deputado federal Rogério Marinho. Acompanhe. A CLT na sua concepção, no seu DNA, estabeleceu uma relação que não cabe mais no modelo que o Brasil tem hoje. Na época, o Brasil era predominantemente composto de pessoas que moravam no campo. O presidente Getúlio, numa visão inclusive de futuro, imaginava a industrialização do nosso país e estabeleceu um modelo de relação ao trabalho baseado, sobretudo, no empregado de uma fábrica, de um modelo industrial. O tempo passou, as coisas mudaram, e muito recentemente, de forma geométrica. As relações do trabalho são as mais diversas. A especificidade das empresas que abrigam funcionários e trabalhadores mudam radicalmente de uma para outra, como é também no caso do campo. Um funcionário que trabalha em uma empresa em São Paulo tem pouca similaridade com quem trabalha na plantação no interior do Brasil. E por isso mesmo esse modelo que trata os desiguais de forma igual é um modelo anacrônico que gera toda sorte de distorção e de contencioso jurídico. Bem, dito isso, o governo nos manda um projeto de lei, e eu estava escutando aqui o final do painel anterior, onde há uma pergunta difícil de ser traduzida e explicada para interlocutores de fora do país. Como é que um governo de um país manda um projeto de lei para o Congresso Nacional, explicitando uma relação ou um dispositivo legal que já está previsto na Constituição do Brasil, que já está previsto na Consolidação da Lei do Trabalho, que está consagrado na cultura de relação entre trabalhadores e empregados, que são as convenções e acordos coletivos, na proporção de quase 50 mil acordos por ano, e principalmente convalidados em litígios no órgão máximo da magistratura brasileira, que é o nosso Supremo Tribunal Federal. É, no mínimo, difícil de ser explicado a quem vem de fora do Brasil, de que há necessidade, e ainda assim, assegurar, dar segurança jurídica a um processo tão natural, tão bem-vindo, inclusive consagrado internacionalmente, através de convenções da própria Organização Internacional do Trabalho. Mas assim é o Brasil. E nós estamos debruçados sobre um processo cujo cerne, cuja espinha do sal é a segurança jurídica, é essa relação da negociação entre trabalhadores e empregados. Mas, ao contrário da reforma da Previdência, o governo nos manda um projeto de lei tímido. A reforma da Previdência é um projeto arrojado, seria o projeto, teoricamente, ideal para permitir que o Brasil tivesse futuro. E, no caso da reforma trabalhista, foi o possível no processo de negociação que estabeleceu, capitaneado pelo Ministério do Trabalho, entre as centrais sindicais, as centrais patronais, e o que havia minimamente de consenso entre elas. Foi o que chegou na Câmara. Além da questão da negociação, aspectos da jornada, na questão das 220 horas, trabalho parcial, o aumento do prazo, desculpe, da hora semanal, e alguma coisa de trabalho temporário, que, inclusive, foi superado recentemente pela votação da 4302 na Câmara Federal. E essa timidez nos foi constatada, inclusive, quando, na semana passada, se exauriu o prazo para a apresentação de emendas. Nós tivemos 841 emendas apresentadas contra 139 na reforma da Previdência. 841 emendas significa que há uma demanda reprimida em todas as atividades que fazem o mundo do trabalho no país. E me permitam fazer um cálculo rápido, eu sou um economista lá do Rio Grande do Norte, ou seja, a minha dimensão e a minha condição, certamente, são muito menores do que aqueles que me antecederam, mas eu sou um observador do cenário e tenho a responsabilidade de tentar traduzir e dar argumentos ao que eu vou expor mais adiante, que seria o resultado do nosso relatório. Nós temos no Brasil 13 milhões de desempregados, vou colocar o número redondo aqui, em função dos dados do CAGED, que é a aferição oficial do Governo Federal. Agrega aí mais 10 milhões de subtrabalhadores ou de subemprego que o IBGE identificou no nosso mercado. São 23 milhões. E agrega aí 30 milhões de brasileiros e brasileiras em idade laboral que não são subempregados, nem estão procurando emprego, nem estão formalmente no mercado de trabalho. Eu estou falando de quase 50 milhões de brasileiros contra 38,7 milhões que estão formalmente no mercado de trabalho. Essa é uma situação que nos dá uma perspectiva diferente em relação ao problema que estamos vivendo. Porque, se nos últimos 116 anos de atividade econômica no Brasil, desde 1901, quando se começou oficialmente a se aferir o produto interno bruto no Brasil, nós não temos parâmetro, paralelo, referência de uma crise econômica tão grave, essa crise pode ser um momento de uma inflexão na necessidade de fazermos reformas que foram longamente adiadas. E falo de todas as reformas estruturais, inclusive essa, que nós estamos debruçados. Porque qualquer modificação nessa inércia, e nós vivemos um período de 2003 a 2014 em que, por fatores internos e externos, o Brasil viveu um boom econômico e a própria classe empresarial brasileira não pressionou o governo, nem tão pouco se movimentou no sentido de que as reformas deveriam acontecer, porque se todo mundo estava ganhando, então a situação era confortável para todo mundo. Agora, não. O problema foi exposto, saiu debaixo do tapete. Para melhorarmos a economia do Brasil, não apenas a questão da responsabilidade fiscal, que foi consolidada através da PEC do Teto do Gasto, não apenas verificarmos a condição do país no futuro, como é a questão da Previdência, não apenas melhorarmos o ambiente negocial interno no país, alterando regras para investimentos privados locais e do exterior, não apenas melhorando a gestão e definindo regras para aplicação ou nomeação de empresários e operadores em órgãos importantes para retirar a política partidária de decisões importantes do país, tentar blindar isso, mas, sobretudo, permitir o melhor ambiente de negócio no país, que dê previsibilidade, que dê segurança, que seja conservadora, no sentido que os passivos ocultos sejam afastados e permitam que o empresário não encare a geração do emprego como um passivo ou como um problema, mas como oportunidade e como uma possibilidade de dinamizar e potencializar os seus negócios. Então, o que veio para o Congresso Nacional pode e deve ser modificado, e esse é um sentimento que a gente tem avaliado por parte dos parlamentares e daqueles que vêm discutir conosco por ocasião das audiências públicas. Nós vamos trabalhar, além do que foi dito, notadamente na questão da regulamentação de novas formas de trabalho. No Brasil, por exemplo, não há a jornada flexível, que, no caso dos Estados Unidos, acontece desde 1938, que é o trabalho intermitente. Aliás, há uma espécie de tradição naquele país de que a maior parte dos americanos adultos, em algum momento da sua vida, trabalhou de forma intermitente no verão escolar. Então, isso é uma coisa absolutamente normal, e para nós é um anacronismo, uma flexibilidade da jornada de trabalho. O trabalho em casa, ou home office, ou ainda, ou teletrabalho. A questão dos aplicativos de internet, o excesso de judicialização que é feito pelo judiciário, vocês escutaram aqui anteriormente, o próprio presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que, além de ser presidente, é um magistrado de carreira, então, a sua experiência foi colocada aqui à disposição de todos nós, demonstrando o anacronismo de determinadas posições corporativistas, porque o julgador tem o direito de ser um cidadão, mas ele não tem o direito de colocar a sua doutrina e a sua consideração política na hora em que emite um julgamento. Vejam o que aconteceu, por exemplo, recentemente com o Bradesco, lá no Rio Grande do Sul, onde o Ministério Público do Trabalho propôs uma ação contra uma única empresa de R$ 8 bilhões pela admissão de dois trabalhadores por assédio moral. A justiça, certamente, de uma forma, eu diria, de vendedor de redes, diminuiu essa ação e julgou em R$ 800 milhões. Então, isso é encarar o empreendedor como predador. Me desculpe a alternância das palavras, a terminologia é diferente, mas me parece que o som soa parecido para alguns. Então, é importante estabelecer filtros, estabelecer parâmetros. Nós não queremos aqui infringir a lei, não queremos retirar direitos, até porque os direitos dos trabalhadores estão contidos no artigo 7º da Constituição brasileira. Mas precisamos parametrizar essa situação para dar estabilidade, segurança jurídica, clareza nas regras, para evitar as interpretações dísparas que ocorrem em todas as instâncias do judiciário, o que gera insegurança jurídica e retração de investimento por parte de quem quer empreender, quem quer investir e quem quer gerar emprego. Porque quem gera emprego não é o governo, não são os deputados, não são os juízes, não são os promotores públicos. Quem gera emprego é quem empreende, é quem se arrisca, é quem coloca a sua cara a tapa e vai ao mercado de trabalho tentar edificar ao invés de, por exemplo, o mercado financeiro sentar na cadeira e receber os dividendos. Então, há uma possibilidade ímpar, há uma oportunidade única de fazermos uma modernização na nossa legislação. Especificamente em relação à questão rural, existem situações de caráter geral que têm irradiação para o setor rural, como, por exemplo, o próprio processo de terceirização. Eu estava há pouco discutindo com o presidente Eunício, por isso demorei um pouco a chegar aqui, sobre a discussão do PLC 30 no Senado da República, já que já foi votado 4302 na Câmara, e a possibilidade de compatibilizar os dois projetos e, eventualmente, agasalhar na nossa relatoria algumas modificações. O presidente deverá votar o PLC 30, pelo que eu entendi lá no Senado da República, mas, mesmo assim, há necessidade de se tornar mais claro o texto, foi dito pelo professor Hélio, e eu tenho feito essa provocação a todos os nossos debatedores, que são ministro do TST, integrantes do Ministério Público do Trabalho, estudiosos do tema, eu tenho perguntado a eles qual é o lugar do mundo, qual é o país do mundo em que há essa distinção entre atividade fim e atividade meio. Então, são anacronismos como esse que deixam o nosso país na rabeira da produtividade, da modernização da relação do trabalho. Essa questão da verticalização da indústria ou da empresa é um resquício do século XIX, eu diria ainda quando da Revolução Industrial. Nós estamos no século XXI e aqui o corporativismo continua a nos impedir conceitos que atrasam o desenvolvimento. Então, nós temos aí uma possibilidade muito ampla de avançarmos em temas que, aparentemente, são tabus, mas que unem a todos, trabalhadores e empregados, porque o nosso compromisso tem que ser não apenas com um segmento, não apenas com uma determinada classe, mas com um país como um todo. Eu não tenho dúvida que o Congresso poderá dar uma enorme contribuição nesse momento de inflexão, de virada e de melhoria de condições econômicas do país, de criar esse clima propício. Eu estou aqui ao lado de pares e deputados que pensam como nós pensamos, que estão imbuídos do mesmo sentimento. É importante que quem está do outro lado do balcão ou que está em uma outra posição possa compartilhar conosco esses momentos, porque há muita desinformação, há muita vontade deliberada de passar uma mensagem truncada para a população do país. Inclusive a questão da defesa dos direitos essenciais do trabalhador brasileiro. Não é possível, numa lei ordinária, que nós possamos mexer com isso, mesmo que tivéssemos a vontade, que não é o caso. Até porque isso é uma questão da Constituição. Agora, é importante que o empresariado brasileiro, inclusive do setor rural, entenda que não pode ficar apenas assistindo. Tem que participar ativamente desse processo, inclusive informando de forma adequada à população de que quem vai ganhar com isso, ao fim e ao cabo, é o trabalhador brasileiro quando tiver um ambiente mais propício para a retomada do crescimento, para a melhoria das condições de trabalho, para o aumento do valor do salário que é pago e para que a economia do país reaja como um todo. Então, muito obrigado, inicialmente, pelas considerações. Me atenda ao tempo e com 30 segundos de salvação.